Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá a todos vocês que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo INSS. Hoje, mais do que importante, com novidades que surpreenderam o Brasil inteiro e você que nos acompanha vai acabar de entender tudo isso. Hoje a gente vai falar de 14º salário dos aposentados, novidade que pegou todo mundo de surpresa, olha só meus amigos e minhas amigas, manchete do jornal diz o seguinte, saiu as datas de pagamento do 14º salário. E nesse vídeo falaremos disso e de muito mais e a gente vai conferir então essa notícia, o que ela quer dizer, então de fato será que saiu aí datas do pagamento do 14º salário, o 14º salário vai ser pago, então tudo isso você vai conferir aqui nesse vídeo, as últimas movimentações lá na Câmara dos Deputados, as últimas movimentações lá em Brasília, tudo isso no vídeo de hoje, tá? O nosso editor vai soltar a vinheta e logo na sequência eu volto aqui para trazer mais informações para vocês. Solta a vinheta aí, editor! Certo meus amigos, minhas amigas, já estamos de volta, prontos para iniciar com as informações, e a gente já vai começar direto com novidades, com informações do 14º salário. Antes disso eu quero mandar um abração para o pessoal que está acompanhando, que está acessando nossa live aí, tá? Mandar um abraço então para Kelly Cristina, para Maria Rosa Lima, para Kilda Godoy, Luiz Cipriano, um abraço então para todos vocês que estão sempre aqui comentando e interagindo nos nossos vídeos, tá bom? Muito, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, o INSS começou a pagar a antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas, com antecipação do benefício, muitos segurados ainda se perguntam e nos perguntam aqui nos comentários sobre o pagamento do tão esperado 14º salário. Bom, o 14º salário está em trâmite já desde 2020, né? Durante o período de pandemia da Covid-19, então foi instituído esse projeto de lei 4367 de 2020 e tem como autor o deputado federal Pompeu de Matos, tá? E pessoal, um dos pagamentos mais aguardados agora para 2022, de fato, é o pagamento do próprio 14º salário, né? E agora eu quero chamar a atenção de vocês e quero pedir para o editor, se possível, colocar na tela esse trecho aqui. Com a última aprovação ocorrida com o projeto de lei 4367, na qual carrega o pagamento do 14º salário para aposentados e demais grupos e segurados do INSS, já temos definido como deve vir ocorrer os pagamentos desse abono aos grupos que possuem direito. Pagamento do 14º salário para este ano, em 24 de novembro do ano de 2021, né? Tivemos a aprovação do 14º salário lá da Comissão de Finanças e Tributação, a CFT, né? A gente teve algumas alterações no projeto enquanto tramitou aí nesta comissão, sendo então definido mais informações a respeito dos pagamentos desse projeto tão cogitado por todos os aposentados e pensionistas do INSS. Conforme a aprovação da CFT, os grupos que possuem o direito aos pagamentos vão ser contemplados por um ou dois salários mínimos, dependendo então de quanto o segurado recebe do seu benefício previdenciário. Sendo calculada uma média, né? Os beneficiários do INSS que possuem o pagamento são aqueles contemplados pelos seguintes benefícios. Aposentados, auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão, tá? E aí, além disso, os pensionistas. A princípio, os pagamentos do 14º salário tinham uma data de previsão ali, né? Para serem liberados no mês de março de 2022 e também no mês de março de 2023. Mas, no entanto, né? Houve alterações e isso não foi concretizado, né? Mas a boa notícia, pessoal, a gente sabe que março passou e não foi pago, então, o 14º salário, teve alguns probleminhas ali, mas a boa notícia é que nesses próximos dias vai ter votação e alteração do projeto já do 14º salário, já nos próximos dias. Olha só, essa alteração será definida pelo relator do projeto e, de acordo com especialistas, o projeto pode ter nova previsão de pagamento para até o final de 2022 ou então o início de 2023. Nada que impede de ser pago antes mesmo do fim do ano, tá? Vale lembrar para você que o PL 4367 ainda precisa ser aprovado por uma comissão lá da Câmara dos Deputados, né? E passar pelo Salão Federal e, por fim, chegar ali ao presidente Bolsonaro. Então, pessoal, como vocês já sabem, a gente já falou em outro vídeo e se você não sabe, é porque você não assistiu o outro vídeo e não é nosso inscrito, então já se inscreve aí para não perder essas informações. Houve mudanças ali na última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, teve algumas alterações e agora sim, nos próximos dias, vai ter algumas novidades para você. Então, fica bem ligado aqui no canal que vai ter muita surpresa. Pessoal, uma outra notícia excelente pegou todo mundo de surpresa, mas é uma notícia boa. No dia 17 de março, em cerimônia governamental, o presidente Jair Bolsonaro deu a sua sanção à medida provisória 1106. Tal documento vem à tona como um pacote de medidas econômicas voltadas para trabalhadores, segurados do INSS e empreendedores, no intuito de aquecer a economia nacional. Sendo assim, uma das medidas principais foi o aumento da margem dos empréstimos consignados. Acontece que, como o próprio nome diz, a medida provisória não é para sempre, pois ela precisa ainda passar pela aprovação lá na Casa Legislativa, lá na Câmara dos Deputados, até o dia 17 de julho. Aproveitando esse período, até a sua aprovação, o parlamentar Ricardo Silva apresentou uma nova emenda, portanto, ela prevê a suspensão por até quatro meses dos empréstimos consignados a partir da aprovação da medida. Isso significa que, caso aprovado esse projeto, o aposentado ou pensionista que tem parcelas, vai poder contar com a suspensão consecutiva de quatro dessas parcelas, ou seja, você vai ganhar aí quatro meses para poder reajustar as suas finanças sem precisar pagar esse empréstimo. É claro que depois você terá que pagar, isso não quer dizer que você não irá precisar pagar, você terá que pagar, porém, vai abrir ali um espaço de quatro meses para você estar fazendo ali, se reorganizando com as suas finanças, tá bom? Uma excelente notícia. E por falar nisso, você que está procurando uma instituição financeira para fazer o seu empréstimo consignado, agora você conta com a melhor financeira de crédito do Brasil, com mais de 19 anos de mercado, com as melhores taxas, com os melhores juros do mercado, e também um atendimento de excelência. Basta acessar o primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, que você já entra direto em contato com essa instituição financeira que oferece as melhores taxas de juros do mercado para quem está procurando um empréstimo consignado. Basta acessar o link aqui embaixo, tá bom, pessoal? Eu peço que você compartilhe essas informações no seu WhatsApp, no seu Facebook e nos seus grupos. São informações de extrema importância que todos os beneficiários precisam saber para realmente ficarem bem informados com os seus benefícios. Eu agradeço a todos vocês, peço que já compartilhem essas informações, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós, e aí sim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos dos aposentados. Né, pessoal? Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo, aqui no nosso canal, venha fazer parte dos mais de 250 mil aposentados que já são inscritos aqui, e claro, fica ligado no canal, porque logo mais estaremos de volta ao ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para vocês, e nos vemos no próximo vídeo então. Tchau, tchau! Tchau!